Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, nessa véspera de feriado, meio ao feriadão, ao vivo, pra quem tem dúvida aí, 7 horas 1 minuto mais 10 segundos naquele lá, no meu é também, 7 horas 1 minuto mais 15 segundos, dizem que a família dos relógios é muito desunida, né? Nunca dá encontro. Quero começar o programa aqui com alguns registros. Deixa eu ver aqui. Primeiro, primeiro o registro que eu quero fazer. Meu amigo Adhemar Dallanora foi assaltado, meu ex-colega lá da Calda Júnior, da Rádio Guaíba, e trabalha lá em Cobras, lá junto com o doutor Carlos Ribeiro, e levaram os documentos e o carro e tal. E aí um comerciante, eu não vou precisar o bairro porque eu não sei exatamente onde é, me mandou um WhatsApp, porque dentro da carteira do Adhemar tinha um contato meu. Há muito tempo que eu não falo com o Adhemar, mas tinha ali um contato. E aí, o Adhemar foi assaltado, levaram a carteira e tal, e dentro dessa carteira tinha um contato meu, e o Alex dos Santos, que é um comerciante, me mandou um WhatsApp, e eu, que também há poucos dias fui assaltado e levaram o meu celular e tal, estava sem o telefone do Adhemar, entrei em contato com o doutor Carlos Ribeiro, liguei para o Adhemar. O Adhemar, como é que está? Ah, acabei de ser assaltado e tal. Bom, eu não sabia que tu tinha sido assaltado, eu sei que a parte boa da notícia é que acharam teus documentos. E aí falei com o Alex dos Santos agora, ele devolveu lá cartão de crédito, folha de talão de cheque e tudo mais para o querido Adhemar Dallanora. Então, vi que tem gente boa nesse mundo, né? Sujeito pegou o telefone, me mandou um WhatsApp, entrei em contato com o Adhemar, Adhemar já recuperou os documentos, carteira de motorista, e o Alex dos Santos tirou foto, me mandou a foto da carteira de motorista, me mandou outros indicativos de que era realmente o amigo Adhemar. Que legal, então, mandar um grande abraço para o Alex dos Santos, que é meu ouvinte e telespectador há muito tempo, e me mandou a bandeirinha do Grêmio, mandou rasgados elogios aqui, além de fazer um bem, ainda massageou meu ego. E agora eu estou massageando o teu aí. Caras como você constroem uma sociedade diferente, uma sociedade do bem. Simplesmente ele podia botar no lixo ou esperar que alguém pudesse conhecer ali da vizinhança e tal, mas me mandou ali um WhatsApp e eu imediatamente corri atrás do Adhemar, e o Adhemar está feliz da vida. Agora entrei em contato de novo com o Alex dos Santos e ele me disse, já entreguei os documentos para o Adhemar, que ficou louco de fazer. É um infortúnio a menos e não tem porquê não ajudar, né? Deixa eu mandar aqui um outro negócio aqui, que o senhor Iura me enviou. Dia 2 de maio, que significa dizer amanhã. Depois da manhã. Depois da manhã. É que o Iura pediu para eu falar amanhã e depois da manhã na Granal. Então eu vou falar agora aqui também, dá para falar hoje e amanhã aqui. Amanhã, não, depois da manhã, dia 2 de maio, às 3 da tarde, lá no estádio do Cerâmica, que fica lá no centro de Gravataí, 2 de maio, 15 horas, no estádio do Cerâmica em Gravataí, tem Feminino do Grêmio versus Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Jogo importante para o Feminino do Grêmio. O ingresso, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Estava lá o Fernando, da classe A informática, junto com o Iura, e o Iura pediu dar um alô lá e tal. Estou falando aqui, Iura. E ainda mandou um recado para mim, para ti aqui. Tu e o Maurício são meus bruxos. Que beleza. Está nos devendo uma visita para eliminar o Iura. Ah, é verdade. Está nos devendo visita. Mascarou, mascarou. E uma outra notícia que me passou, o senhor Maurício Freitas, conhece? Eu já ouvi falar dessa pessoa, viu? Emprestado pelo Inter, meia é afastado lá do Brasil de Pelotas. Paga um doce para quem adivinhar quem é o meia, porque o Internacional emprestou uma frota lá para o Brasil de Pelotas. Vice-campeão gaúcho com a camisa do Brasil de Pelotas, o meio-campo Alisson Farias, que pertence ao Internacional, foi afastado por indisciplina pelo técnico Klemmer, às vésperas do jogo contra o Figueirense pela Série B. O jogador é o atual líder de assistência da competição nacional, com três passes para gols até aqui. A revelação do afastamento veio através do técnico Klemmer, em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira. Ao comentar sobre o confronto com os catarinenses, Klemmer confirmou a ausência do meio-campista por falta de comprometimento com o atual grupo de jogadores do Brasil de Pelotas. E o principal motivo para o seu afastamento foi ter deixado a delegação do Brasil durante o retorno para o Rio Grande do Sul, depois da derrota para o Paissandu em Belém. Como deixado? Não voltou junto com a delegação? É, ele não ficou no ônibus, estava tentando sair de uma outra maneira, essa foi a confusão. Alisson está fora do jogo pela parte disciplinar. Houve uma situação no retorno para cá. Ele saiu da delegação sem a permissão de ninguém. Conseguimos trazê-lo de volta ao ônibus. Mas dentro da delegação houve falta de respeito com atletas, descomprometimento com o jogo. Não estava nem aí para a partida. Temos que colocar o Brasil em primeiro lugar. Não adianta melhorar um pouquinho dentro da competição, que pode achar que fará tudo. Aqui tem ordem. Chamei agora. Mesmo assim insistiu, achou que estava com toda razão. Esse tipo de situação não pode passar. Está suspenso e será punido pelo clube, afirmou o técnico Klemmer. Jogador um dos principais destaques da Série B até aqui. Mesmo que o Brasil de Pelotas tenha conquistado apenas dois pontos em três partidas. O meio está emprestado pelo Inter, a equipe de Pelotas, até o final do ano. Dos quatro gols do Chavante na Série B, o que já é uma miséria, né? Alisson Farias contribuiu com três assistências. Já no Campeonato Gaúcho, marcou dois gols com a camisa do Brasil. O jogador já havia sido afastado do elenco do Cris Chiuma em 2017, também por comportamento extra-campo. Na oportunidade, retornou ao Beira-Rio e trabalhou em separado até ser repassado ao Brasil de Pelotas no começo desse ano. Quantos bons jogadores, né? Tiago Issa, Alexandre Maia, se perdem por causa de uma certa soberba por ser boleiro, certo? Porque as queridas se aproximam. Nem sei se é o caso, né? Ou porque querem tomar uns Pirinites a mais. Para aí. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. E por que tomar esse tipo de atitude ainda em um jogo fora, né, Reck? O que chama mais atenção e tudo o que envolve essa questão de acompanhar o grupo, de manter a ordem dentro do grupo. Por que tomar um tipo de postura assim, estando emprestado com um técnico que precisa também se afirmar, precisa dominar esse tipo de questão. E, poxa vida, é um jogador que daqui a pouco está jogando fora uma grande oportunidade que tem na carreira por um ato de indisciplina que, vamos combinar, não leva a lugar nenhum. O cara ir ou não ir no ônibus da delegação, toma a medida certa, vai com a delegação, faz o que tem que ser feito e é muito melhor para o jogador que agora fica com essa marca. Independente de voltar ou não, fica essa marca. Torcedor colorado, quando for pesquisar, quando terminar o império... E jogou bem contra o Grêmio, hein? Pois é. Quando o torcedor colorado for pesquisar, o Alisson Farias está voltando, o que ele fez lá em Pelotas? Primeira notícia que aparece no Google é essa. Não faz bem para ninguém, né? Muito bem. Mas estava registrando aqui, não sei se vocês ouviram, o cidadão que achou uma carteira de um ex-colega meu, mandou um WhatsApp, entregaram no comércio que ele tem, num dos bairros de Porto Alegre, é o nosso telespectador, ouvinte há muitos anos e tal, só ainda tem esse tipo de pessoa, diz, ah, tinha um contato dentro da carteira, né? E há muito tempo eu não falava, deu sorte de ter um contato meu ali e estava cumprimentando o Alex dos Santos, que não sei se ele assistiu o que eu falei no começo, porque ele estava tentando localizar lá no Facebook, mas gente assim é gente diferenciada. E tem bastante. E tem bastante. Tem bastante gente assim. 95% não presta. 5% não presta. Não, um pouquinho maior, eu acho, os que não prestam, mas... Não, uma bomba 5% é a gente, hein? Tem um plantel mais numeroso aí. É, somos maiores do que só 5%. Não, não, 95% presta. Ah, sim, ah! Mas 5% não fazem barulho. Não, 5% não presta. 5% de 220 milhões. Mas mesmo assim, 5% é pouco. Tem mais gente que não presta. Dóxia, acho que tem mais de 11 milhões de cafajestes nesse Brasil. Tem, tem. O problema é o gente... 11 milhões de cafajestes. Ou então estão todos eles nos cargos gerenciais por aí, né? Ah, é muito cafajeste por quilômetro, quadrado. Diga, Maurício. O país é grande, o país é grande. Boa parte desses, aí eu não acredito eu que fazem parte dos 95% de gente boa, são os nossos telespectadores. No Facebook, facebook.com.br.luiz Carlos Reck. Todo dia aumenta audiência. Todo dia aumenta e olha o que tem já de participação aqui, não tá no gibi. Por exemplo, o Leandro... Eu prefiro quando as mulheres me assistem. Bom, nos assistem. Não, mas aí... É isso, minha filha. Já tá crescendo. Vai tomar cartão, hein? No meu caso é só o que pode. É MST e eu assisti elas e tá tudo certo, é por aí. O que que tu acha, Tiago? Você tem a participação do Leandro Souza. Tá dizendo o seguinte, ó, Reck, vou ganhar na Mega Sena pra comprar o Nico Lopes e tirar ele do time. Porque eu sou colorado, diz ele. Ele tá mais calmo com o Nico Lopes esse aí. Tá calmo esse aí, né? Ele quer ganhar na Mega Sena pra tirar o Nico do item. Diz que perdulário, né? Tanta coisa boa fazer com a Mega Sena, ele quer comprar um jogador de futebol, né? Não importa que seja. Tem tanto jogador pior, tem tanta coisa por fazer. Guarda esse dinheiro. E vou ter que dizer, o Nico entrou bem de novo ontem. É, não é? O Nico é o menor dos nossos problemas. É, é. E o maior dos problemas, qual seria, Tiago? Isso pra começar já começando. Começar bem live. Não, não, eu vou começar falando de futebol pra começar live, o pessoal tá em casa esse horário, tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou falar de outras coisas, mas deixa o meu sangue esquentando aos poucos. Então eu vou te cutucando aos poucos. Mas deixa eu falar de futebol um pouquinho, já que nós estamos falando de futebol. Segurando a audiência. Segurando a audiência. Que nem o gatinho, né? O internacional, o problema internacional é meio campo. E aí tu escolhe, Reck, eu vou deixar pra ti se nós quisermos falar da metade defensiva ou da metade ofensiva. Pelo seguinte, o problema é que juntos, o formato que o meio campo está, na minha maneira de enxergar, não tá funcionando. Vamos falar então dos meias armadores, que é pra mim a maior dificuldade do internacional. Armação. Esta ligação da defesa com ataque, conseguir transformar, dar velocidade num contra-ataque. Enfim, armação do internacional é um problema. Quem é que estava ontem posicionado e jogando pra seus meias armadores? Patrick e D'Alessandro. Correto? Posicionamento em campo era claro. Patrick e D'Alessandro têm a responsabilidade de armar o time. Os dois não podem jogar junto. Essa é a minha conclusão e eu vou explicar por quê. Patrick não jogou mal, de novo. Ele não joga mal. Pra alguns até foi a melhor figura em campo. Pra mim não. Mas pra alguns foi. Ele não joga mal. Mas ele não joga bem. Ele é um jogador insuficiente, ao menos com a parceria que tem do D'Alessandro. Ou, se mantiver o D'Alessandro, a parceria pro D'Alessandro do Patrick é ruim. Tu escolhe, Rec. Tu escolhe como é que tu quer. Aí se puxar o Patricio e tirar o Edenil... Por quê, Patrick? Patrick? Patricio? Não, Patricio não. Mas por que isso, Rec? O Patrick não joga mal. Mas pra ele jogar mal, ele é lento. Ele tem uma dificuldade, ele é lento pra chegar no ataque. Então, quando isso acaba acontecendo, ele precisaria de um meio armador com outro posicionamento que não o que o D'Alessandro tá adotando. O D'Alessandro fica nos lados do campo. Ele é um apoiador de lateral. E o mapa de calor do D'Alessandro ontem escancarou isso. Ele passou o jogo inteiro entre uma lateral e outra, e ele faz essa... Joga hora numa lateral, hora na outra, na beirada do campo, pra fazer a triangulação. Com o lateral que tá subindo, com o atacante que cai pelo lado. Então, ele contribui com isso. Não está... Eu não vejo erro nisso. Ele tá jogando bem o D'Alessandro, mas aí o parceiro dele que é ruim. Então, a gente ou tem que mudar o parceiro do D'Alessandro ou tem que tirar o D'Alessandro do time. O que eu acho que tem que fazer, então, na minha opinião, é tirar o parceiro. O D'Alessandro não sai do time. O Patrick é que tá errado. Só que as pessoas acabam vendo o Patrick que tem uma habilidade, que tem participação, que ajuda a recompor na parte defensiva. Então, o Patrick acaba tendo uma multifunção que o Odair adora, mas que está usando um grande problema, Rec, para a questão da armação. O contra-ataque do Internacional é muito lento. É muito lento o contra-ataque do Internacional. Aliás, não há contra-ataque no Internacional. Então, Rec, o problema está na armação do time. E é isso que o Odair deve concentrar seus esforços em dar agilidade e rapidez. E o Patrick, me parece, ser o que está causando isso. Deveríamos ter ali, como parceiro do D'Alessandro, alguém que desse mais velocidade e armasse melhor para pifar os atacantes. O Internacional tem posse de bola, mas não tem efetividade. Então, o senhor não colocaria o Luca na vaga do Edenilson, que está fora, recuando o Patrick? Jogaria com três atacantes. Não, não, é uma alternativa interessante. Se isso for da velocidade, nessa ligação entre a bola defensiva, entre o momento que o Internacional rouba a bola e até chegar no momento de concluir. Está muito distante isso. Eu cheguei a sugerir durante o jogo e depois, sabendo da gravidade da lesão do Edenilson, que se coloque Dourado, Patrick, D'Alessandro centralizado, Luca e Potker com o Damião. E cheguei a falar com o próprio presidente hoje, Marcelo Medeiros. Porque se o Internacional não tiver ousadia para jogar fora de casa e achar que vai estar na desvantagem sempre em relação ao adversário, o Inter raramente vai ganhar. Raramente o Internacional vai ganhar um jogo. Se não tiver coragem, o Grêmio tem coragem. O Grêmio joga a bola fora de casa. 4-3-2-1, eu diria. 4-3-2-1. 4-2-3-1. Dá uma olhadinha na velocidade do contra-ataque do Internacional. Pode ser até 4-1, 4-1, se adianta um pouquinho o Patrick. Ou na falta de, né? Observa a falta de velocidade no contra-ataque do Inter. Não tem lance contra-ataque. E outra, se o Potker continuar jogando com a cabeça enfiada no chão, olhando para baixo, ele até às vezes consegue a vitória pessoal, tem um drible casuável. Aí, de repente, a melhor alternativa seja Nico de um lado e Luca do outro. Porque o Internacional tem que procurar... Eu gosto de Nico e Damião. Que raríssimo, às vezes... Não, mas eu estou falando em três. Estou falando em três. Jogaram juntos. Nico e Damião. Mas estou falando em três. Mas o Nico tem que definir qual é a posição dele. Porque ele já jogou no lado, ele já jogou na do Damião, já jogou na do Alessandro. Mas ele tem que também não fazer exatamente o que o Rec. Quer dizer, ele entrou em campo. O que o Rec estava dizendo. Ele também tem esse hábito. E ele fez alguns gols assim, golaços assim. Mas ele tem esse hábito. Ele baixa a cabeça, sai do defensor e chuta no gol. Mas aí vira meio lotérico. Isso. O Luan tinha esse problema. Você pode fazer isso de vez em quando. O Everton. O Everton também. Você pode fazer isso de vez em quando. Abril, né? Um jogo que está complicado, a defesa está... Abril, bate. Agora você não pode fazer isso toda hora. O Nico faz isso toda hora. O Pottker quer fazer isso toda hora. Baixar a cabeça, sair ali na entrada da área, né? Sai do defensor e chuta no gol. Sai do defensor e chuta no gol. Aí vira lotérico. Chuta, chuta. Chuta, chuta. É que nem os cruzamentos. O Internacional alçou 497 bolas na área ontem. Ficou no zero a zero. Porque não tinha efetividade. Não adianta. Então, posse de bola e alçar a bola na área. Não tem sentido. Quantos escanteios teve o Internacional ontem? 15, 20 escanteios. 15 eu acho que foram por aí, né, Rec? Não, o Internacional teve 18 escanteios. 18, é isso aí. Então, 18 escanteios, Rec. A maioria absoluta cobrada no primeiro pau. Baixo, não foi uma cobrança de qualidade. Em 18 escanteios, você tem que ter dois lances, assim, claríssimos de gol. Ou um gol, ao menos, em 18 escanteios. Você não pode ter 18 escanteios numa partida e não transformar isso em gol. Ou, no mínimo, assim, né, na trave, aquela bola que foi um lance. É, uma que outra, o teu atacante tem que ganhar do zagueiro, né? Tem que ganhar 18. Você pode perder as 18, né? E as 18 bolas do Internacional, ou o zagueiro tirou, ou foi uma casquinha pra trás, sabe? Não se transformou numa conclusão efetiva ao gol. Então, são dificuldades. Internacional tem dificuldades. É por isso que eu não sou daqueles que está faceiro, feliz com a atuação de ontem. Eu vi comentários dizendo maravilhas do Internacional de ontem. Não, o Internacional não jogou mal. O Internacional jogou muito melhor em relação a si mesmo, das últimas partidas que vinha fazendo. Mas jogou com os reservas do Cruzeiro. Os reservas do Cruzeiro. E não ganhou em casa. Não ganhou em casa. Ah, teve volume de jogo? No primeiro tempo, quantos chutes a gols claros o Internacional teve? Quantas oportunidades de gol ao longo de todo o primeiro tempo? Uma? Então, não pode... Eu acho que o Inter vai fazer uma bobagem agora contra o Flamengo. Vai meter o Zeca na meia cancha no lugar do Edenilson pra não mudar o sistema de jogo. O Eden... O Zeca até tem uma velocidade um pouco maior por ser lateral e tal. Eu concordo com essa tese genérica, Rec, de não mexer no esquema de jogo e você substituir as peças. Em tese, eu concordo. Agora, tem que ver se o atleta tá... Eu não posso falar, não vou falar do Zeca porque eu não tenho essa... Não acompanho. Vai ter uma senhora mentira de treinamento. Mas o Zeca não vai ficar de segundo homem. Provavelmente o Patrick recua e coloca o Zeca na função do Patrick. Mas é o fogueiro pro atleta também, né? Tu pega o cara, o cara acabou de chegar. Ficou, sei lá, um ou dois meses parado. Não, seis meses parado. A líder do campeonato no Maracanã. O cara é lateral, a estreia do cara é improvisada na meia cancha. É arriscado. Ele é bom de bola, isso sim, né? Não é um perna de pau, mas nunca vi jogar na meia cancha. 50 mil pessoas no Maracanã contra o líder do campeonato é uma brota. Eu queria estar na outra fase da minha vida pra ir nesse jogo, né? Se eu estivesse na outra fase, pegava o aviãozinho, ia lá no Rio, tomava um chopinho. Não é de dinheiro que ele tá falando, né? Sempre é bom. Eu queria estar na outra fase pra poder... Ele não tá com o Alvará em casa, é por isso, não é? Não, não, não. O problema é dinheiro mesmo. O dinheiro tá escasso pra todo mundo. Diga, ônibus. Só pro REC que não. Não, o Grêmio também tá sobrando. Levou 31 jogadores pro Rio de Janeiro. É. Tá com muito. Olha aqui, ó. Devocau um pouco a lixa. Uma festa na casa do Renato. Ele vai oferecer aos jogadores. Alguma bagunça. Fez um futebol aí lá. Alguma bagunça aconteceu lá, né? Mas uma bagunça... Se tá na batuta do treinador, não é bagunça. É trabalho. Não. É concentração, né? O futebol aí tá liberado. Tava o Jael agora dizendo que concorda com o Renato 100%. Tava ouvindo a entrevista coletiva dele. Mas o Jael tem que endeusar o Renato. Ele tem que concordar 500%. Tem que ter uma foto do Renato no Altar, né? Do quarto, né? Que é um absurdo fazer quatro jogos em nove dias. E é verdade. É verdade. É uma verdade absoluta, é. Mas não tem quatro jogos em nove dias? Olha que tem, hein? Faz as coisas. Goiás. Agora Botafogo. Aí Serro Portenho. Aí daqui a pouco tem... Depois é a temporada brasileira ou o Goiás, né? Eu acho que dá uns 11 dias. Não, Ré. Se a média é 3,4, é um jogo a cada três. Quando é que o Grêmio jogou Goiás? Não foi quinta? O Grêmio tá jogando final de semana, meio de semana. Não foi quinta. Olha só. A sequência do Grêmio. Quando é que o Grêmio jogou Goiás? Não foi quinta? Quarta. Foi quarta. Aí jogou sábado. Agora joga terça. Isso. E vai jogar domingo de novo. Vai jogar domingo de novo. Não tem nada de... Dá dez dias. Sim, mas não dá quatro jogos. Aí já deu três. 1 da Libertadores e 2 no início do programa. Agora tu te confundiu 0x0. Não, mas dá 11 dias. Dá 11 dias. Vamos ver. Aqui, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado. Não, quarta não conta, né? Quarta ele tá jogando. Então, em 24 horas dá na quinta. Tu tem que contar um. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 11 dias. Jogou quarta noite em Goiás. Fogou quinta e sexta. E sábado tá em campo no Rio. Não, sábado agora. Aí folga domingo, segunda, terça tá em campo em Porto Alegreiro. O clima não quer folga, folga é óbvio. Mas o calendário segue, né? São 11 dias. Quatro jogos em 11 dias, ok. Aí eu fecho. E ainda assim dá 2,8. Esse jogo na terceira. Um jogo a cada 2,8 dias. E a gente não pode esquecer. Certo. Pegando agora, a partir de agora. Mesmo assim é um absurdo. Tá, mas pegando a partir de agora. O Grêmio vai jogar na terça. Aí vai descansar quarta, quinta, sexta, sábado. Vai descansar quatro dias. Nossa. Vai jogar no domingo. Não, e outra, faz quatro jogos em casa na sequência. É domingo ou é sábado? Domingo. O jogo do Grêmio é domingo. Quatro, quatro... Domingo, sete da noite. Ah, que maravilha. Ah, não, então tá nadando de braçada, barra. De terça até domingo. Vão dar mais um dia de fogo. Não, não. Não, vai ter esse dia de fogo. De terça a domingo, quarta-feira vai ter fogo. Ganhando quarta-feira não tem treino. Ah, mas tem que ter, né? Não, não tem, não tem. E outra coisa, quatro jogos em casa na sequência. Quatro jogos. Sim, o Grêmio joga na sequência, fica um pouco mais light, porque tiram as viagens, porque entra uma sequência mais em Porto Alegre, né? Mas agora o Grêmio tá vindo de Goiânia... Eu não quero ouvir o que eu vi o ano passado. Ah, tivesse jogado com os titulares contra o Sport Recife, ou pelo menos não descaracterizar tanto. Eu, essa tese... O Luan vendiu pra jogar. Aqui não tem um programa, eu já falei sobre isso umas 70 vezes. Como é que o melhor do time joga? Como é que o melhor do time joga? Quer dizer que se ele quiser jogar, ele joga, então. Mas tá voltando de lesão, né? Eu já falei... Tá jogando a terceira partida, segunda, depois da lesão. Só nesse programa eu falei 70 vezes já, Henrique, sobre essa questão de poupar ou não titulares. Mas sempre falando internacional, eu vou falar do Grêmio de novo. Não digo aqui que é o pai dado, poupar... É um absurdo poupar 100%. Sempre, você tem que poder escolher, o clube tá nas competições. É absurdo também jogar com 100% do time em todos os jogos, é claro que não dá. Agora, será que precisava poupar todos os titulares como foi? Será que Arthur e Maicon, um, não podia jogar? Exato. Não, isso eu falei hoje de manhã na Rádio Grenal, porque não tem muito fundamento, assim, tu... Os caras estavam no Rio de Janeiro olhando o jogo. O cara tá ali, pelo menos no banco o cara podia estar. Mas eles tiveram uns três ou quatro deles podia estar. O Filipão dava aquele Miguel do Banguzinho, deixava o Carlos Miguel, o Paulo Nunes, o Jardel, o Arios, tudo na reserva. Pergunta pra qualquer jogador de futebol, o que que cansa mais, entrar em campo ou ficar concentrado? Pergunta pra eles. É inteligente ficar concentrado. Sim. Faz a pergunta pra eles. Não, não. Pro ânimo deles, eu concordo. Pro ânimo também, mas fisicamente... Na fisiologia e tal, aí não, né? Aí é 90 minutos o pauleiro, em alto nível. Pergunta pro jogador se ele prefere ficar concentrado cinco dias como ficaram os do Grêmio, ou se ele prefere jogar todos os jogos e se apresentar amanhã no dia do jogo. Ah, mas o desempenho fisiológico dele é outro, né? Sim. Físico. Só lesiona na folga e na concentração quando bagunce. O comportamento do músculo, a explosão, o quanto ele vai jogar, o quanto ele vai render, é isso que interessa. Sabe o que? Tudo que a gente fala quando tá em boa fase, os caras distorcem do outro lado. E são os mesmos que dão pau depois, jogam pipoca no Luan e tal. Hoje já estavam dando pau no Luan de novo. Mas é uma meia dúzia, né? É, meia dúzia. É uma meia dúzia barulhada. Hoje foi uma meia dúzia, bem meia dúzia. O cara falava o mal do Luan... Dá uns 4% da torcida do Grêmio, né? Os caras devem ser viva do tcheco, né? No auge do pau no Luan, antes do Grêmio ganhar lá em 2015. O Jeff tava na seleção da Olímpia. Tá dando pau no Luan e eu dizia, eu quero esse jogador, pode trazer. Troco no taco por qualquer um. Evidente que ele tinha talento. É, mas lá dentro do Inter não quiseram. O Pingu indicou e... E o Tubacó já... O que tu acha? Evidente que era um jogador com talento. É que nem o Sacha, um jogador com talento. O Grêmio ficou... Valdívia, jogador com talento. É. São jogadores que... É isso. O talento vira evolução de acabamento, enfim, de reflete. De refinamento do futebol ou não vira, né? O Dourado, tão dando um pau no Dourado agora. O Dourado agora virou outro. Mas já... O som do ponto é com pau. É um genie no Dourado. O problema da carreira do Dourado é não ter ido pra Europa antes. Se tivesse duas temporadas na Europa, ele era outro jogador hoje. O Dourado... Vale pra ele e pra qualquer jogador. Mas, fala assim, o Dourado erra passe. Bom, é que ele é quem mais acerta passe. Então ele é quem mais erra, porque ele é quem mais passa. Se a bala passa por cima... O Edu de Gravataí tá dizendo que o problema não é o Patrick nessa dupla aí que tu falou. O Patrick e o D'Alessandro que o problema é o Dourado que é lento. Ó, tá aí. Claro, a culpa é do Dourado. O Dourado não é ele que tem que ser lento ou não ser lento. A função dele... Não é ele, o elo, que permite que entre a defesa e o ataque seja rápido. Roubar a bola e entregar. Ele tem que roubar a bola e entregar pra alguém. Agora, quem é que tá do lado dele pra receber? Quem é que aparece? Quem é que aparece pra receber? Quem é que tá do lado dele? Quando você olha, assistiu o jogo em campo, é essa vantagem, né? E eu gosto de sentar mais em cima. Minha cadeira é lá em cima do Beira-Rio pra poder enxergar. Tem um buraco no campo. Tem um buraco entre o Dourado e o ataque. E aí o D'Alessandro fica recuado na linha lateral. Orientação evidente que ele estava orientado. Porque em todos os lances ele tava assim, ó. Aqui, ó. Mas não tem mais força pra fazer isso aí. Ele tava aqui, ó, pra câmera pegar. Um pouquinho mais embaixo. Na linha lateral, aqui, ó. Na lateral. Você vai lembrar de um lance. Bem na linha lateral. Aí o Thiago Issa querendo derrubar o Odaíra pra assumir. Tu vê, ele já tá... Mas ele tava na linha lateral de um lado e outro. Se ele tava na lateral bem nessa posição... Com o pé na linha. Se ele tava na lateral bem nessa posição que tu mostrou, é onde fica o Odaíra. Ele tava trocando ideia com o Odaíra. Então, não, mas como eu falei, eu não acho que isso possa ser um problema absoluto se o companheiro dele for outro. Porque ele tava adotando esse posicionamento pra permitir as triangulações. Então, ele tinha um porquê ele tava ali. Porque quando o lateral apoiava, o atacante caía pro lado, fazia um triângulo. Ele, o lateral e o atacante que caía pelo lado. E ele cumpria bem essa função. É isso que tava acontecendo ali. Mas contra o Bahia funcionou ele e o Patrick no lateral. Só que quando você precisa daí de agilidade, lá, quando rouba a bola o Dourado, ele tem que passar pra alguém, não tem pra quem passar. Porque o D'Alessandro tá lá no canto do campo. E se ninguém aparecer... E aí que sobra pro Patrick que não é essa função. O Patrick recompõe bem ou tal. Mas se ele tem que levar pro ataque, é o Patrick que tem feito isso, ele leva com lentidão. Por isso, respondendo o Pedro Torres, que o Dourado acaba dando passe pro lado. Porque ninguém aparece. Se eu não tenho alguém no ponto futuro pra passar, eu tenho que passar a bola pro lado. Não vai esperar roubar em, né? O Dourado tem um agravante esse ano. Ele tá inseguro, até fruto desse apupa aí da torcida. Claro. Ele tá inseguro. Ontem a gente via que ele tava com medo de arriscar qualquer coisa. Mas é maneiro o torcedor, né? O torcedor pra pegar no pé de um castelhano que vem de fora leva oito meses, né? Pra pegar no pé de um guri que vem da base leva oito horas. O torcedor tem essas coisas. Oito minutos. Agora me explica qual é a lógica de um torcedor por causa de uma partida razoável do Luan. Ele achar que o Luan não presta depois de tudo que esse cara fez, cara. O cara pediu pra jogar. O Luan é o maestro de uma virada de perspectiva da história do clube, cara. O maestro é o pifador que tá voltando. Já voltou a treinar. Do personagem, sim. Mas eu tô falando de 2017 onde o pifador não entrou em campo, né? O Luan... Cara, eu devo quase meia libertadores pro Luan. Eu não posso conetear esse cara por causa de uma partida mais ou menos dele. E outra, ele pediu pra jogar. É, pô. Ainda tem uma atitude do cara em que ele... O cara tá comprometido. Não, eu quero jogar. Podia estar lá no chinelo bem quietinho. O Tite tava vendo o jogo, né? Não foi. Não, mas veio em casa. Não, ele assistiu pela TV. Ele vê sempre, né? Mas aí eu te pergunto, Rec. O Luan pediu pra jogar e o Tite decidiu de última hora que não ia no jogo. Isso significa que o Luan é carta fora do baralho? Porque se ele não fez questão de ir no estádio ver o Luan, é porque ele tava lá pra assistir o Jerobel. Ele ouviu a notícia que... Ele não foi. Que o Grêmio ia jogar com os reservas. É, daí ele não foi. Mas tem uma situação aí que envolve o Luan que é curiosa. Quer dizer, então, não interessa esse negócio de fisiologia e tal. Pede pra jogar, joga. Mas o Luan tá com menos carga porque ele teve... Ele passou alguns jogos fora porque ele teve lesionado. Eu não entendi porque o Luan quis jogar. Na entrevista ele disse. Ah, tá tirando onda, eu acho. E aí o seguinte, quem é o reserva do Luan? Não tem, né? Mas ninguém teria, né? Pois é. Porque o Luan é um jogador diferente. Então esse é o que tem que ser poupado. Mas depende, né, Rec. Porque o seguinte, quantos jogos o Luan ficou parado agora nessa última lesão que ele teve? Três ou quatro, por aí. Se ele já tem esses jogos que ele ficou parado e os outros estavam correndo, o desgaste dele hoje é menor do que os outros. É por isso que ele jogou. Como eu disse há pouco... Eu acho, né? Tudo que se fala... Não sou da fisiologia, mas acho... Tudo que se fala do Renato agora é gol contra quem fala. Porque tá dando tudo certo. Mas dá pra dar uma corneteada ontem e dá pra dar nas substituições, se tu quer, né? Se tu quer uma corneteadinha no Renato, eu te dou de graça. O Maicon não ficou fora há uns três jogos atrás? Mas é mais veterano, né? Mas ele dá pra botar? Dá, dá. Ele botou o Pepe e o Lima... Eu corneteei. Ele botou o Pepe e o Lima porque ele levou 31 pro Rio. Ele já tinha 26, pediu mais 5. Então ele tinha que botar os caras a jogar. Porque agora vai... O que o Pepe e o Lima foram fazer no Rio de Janeiro? Assim, botar o Pepe não é o problema. Não botar o Tony Anderson e botar o Cícero, sim. Foi um erro dele. Mas aí eu... Talvez ali uma mexida mais equilibrada. Quando tá ganhando, tudo é bom. Pode fazer qualquer coisa, né? Claro, até esses erros que... Quando tá ganhando, você passa a batida. Passa a batida, cara. Mas o torcedor, em geral, ficou... Não gostou, né? Claro que ninguém gosta de perder, mas não gostou mesmo. Porque era um jogo... É um jogo pra ganhar. No mínimo trazer um pontinho. No mínimo, um empatezinho que tava na mão, né? Mas acontece, né? Também um pombo sem asa lá... Talvez o Roy tomasse aquele gol. Eu quero que o Grêmio perca muito ponto porque esse ano tá perigoso. Eu acho que o Grêmio vai levantar um dos três do Caneco de novo. Só um? Pois é. Um dos três ele vai levantar. Mas já levantamos dois, né? Um já são três no final do ano. Tá ótimo, né? Diga, Marcos. Olha aqui, um dos três vai levantar. O Roger Luiz Biel. Tá dizendo aqui, ó. Já falei pro rec. Volante pro Inter é o William Corrêa do Vitória. Vai ser a meia cancha do Vitória. É verdade, ele me mandou uma sugestão. Como é o nome dele? É Roger Luiz Biel. O Inter já tem o Ritielli, já tem o Patrick. O Ritielli era do esporte, né? É, mas tudo de lá, né? Tu tá falando pra me irritar, né? Amanhã é feriado. Que é pra descansar. Que é azedar teu feriado. Que é azedar. E é isso. Tinha interação, não tem critério pra nada. Não tem critério pra contratação. Contratou 112 laterais nas últimas duas temporadas, tipo. Não tem explicação. Tá tudo errado. A montagem do time tá toda errada. Mas agora contratou o melhor do Brasil. E aí sim, o detalhe. O que tem de melhor no Internacional é o futebol. Esse é o detalhe da história toda. Você, torcedor, que tá com... Né? Olhando o futebol Internacional, apreensivo. Eu lhe digo que a de melhor no clube hoje é o futebol. Então, pra você ver como é que nós temos problemas. Mas as contas não foram apresentadas ali, o balanço. Agora é pra me azedar de vez. É por causa do zelo. É por causa do zelo. E fazer auditoria, pra fazer as coisas bem feitas. Porque agora tem... Eu, eu, eu... Tu viu a Nássula hoje dizendo que agora... Eu troquei de estação. Eu tive que não ouvir mais o teu programa, Rec. Porque começou aquilo, me subiu sangue. De ouvir aquelas bobagens que estavam sendo ditas. Pela ouvidora do clube, que era quem deveria zelar pelo estatuto do clube. Me subiu o sangue e eu parei. Aí eu troquei de estação pra não ter que ouvir bobagem. Por que que é bobagem, Rec? E eu só vi teu recado depois. Tinha uma apoderação ali que era perfeita. Que eu deveria ter feito e passa isso. O risco que o Internacional tá correndo é desproporcional. Agora o Internacional pode tomar uma advertência. É o mínimo, né? Rec, vamos lá. Qual é o primeiro pro torcedor entender que tá nos assistindo? Qual é o absurdo que tá acontecendo? Se já não foi publicado, tava um link lá que você entrava e não tinha nada. Mas tinha um link lá, já no portal da transparência. O Internacional hoje está publicando o balanço contábil do exercício 2017. Que é uma exigência da lei. Da lei do Profute. Exige que o Internacional publique até o último dia do mês de abril o seu balanço. O Grêmio deve ter publicado esses dias. Não publicou hoje também. Acho que publicou. Então, deve publicar porque é de lei. Então, o Internacional está lá publicando. Mas qual é o absurdo disso? Que o Internacional está publicando sem que a diretoria entregue os documentos ao Conselho Fiscal. Quer dizer, o Conselho Fiscal não analisou a documentação, não recebeu da diretoria. Não é que não analisou. Não recebeu os documentos da diretoria pra analisar. E o Conselho Deliberativo, por óbvio, não recebeu pra análise e votação. Então, tá sendo publicado. Vocês vão ficar sabendo pelo site? Vão ficar sabendo pelo site. Só pra avisar. Não, só o seguinte. Não, só pelo seguinte. 7h27. Então, há 6, 7 minutos atrás, foi publicado um arquivo. No entanto, vamos lá. Eu acabei de acessar esse arquivo, que tem aqui como demonstrações contábeis2017.pdf. Tem pdf aí, né? 227 kilobytes é o tamanho do arquivo. Tô falando do teu celular. Eu cliquei nele e apareceu o código de ética do clube, mas tá lá, a data e o horário estão lá. Mas isso é interessante, eu gostei da informação. Entrou o código de ética, mas tudo bem. Talvez seja uma coisa pra lembrar eles o quanto eles estão faltando com a ética por descumprir o estatuto. Porque o Conselho de Gestão do Internacional tem por estatuto até o dia 28 de fevereiro, 28 de fevereiro, encaminhar os documentos ao Conselho Fiscal. E até 15 de abril deve acontecer a reunião do Conselho Deliberativo. Por estatuto, tem uma reunião ordinária até o final da primeira quinzena do mês de abril, onde obrigatoriamente o Internacional tem que avaliar as contas, votar as contas. Rec, eu fico imaginando se o Vitório Pífero, que eu também fui oposição, porque eles são todos muito parecidos, mas enfim, imagina se o Vitório Pífero não tivesse entregue os documentos ao Conselho Fiscal, não tivesse passado os documentos pelo Conselho Deliberativo para aprovação ou não, e fizesse a divulgação, a publicação. O que tu acha, Ré, que ia acontecer? Ia ter uma revolução. E por que não tem agora? Por que você, associado, não está indignado? Porque você não sabia, então agora está sabendo. Eu quero ouvir a opinião do presidente do Conselho Fiscal, Ré. Ele tem que... E não vem com aquela conversa, eu vou me manifestar no parecer. Não, esse assunto agora, às 19h27, virou público. Não é mais para se comunicar no parecer, presidente Geraldo da Camino. Se o senhor tem que dar uma manifestação, se o senhor tem que publicar uma nota ao associado colorado, amanhã, até quarta-feira, tem que ter uma nota do Conselho Fiscal, dando explicações ao associado e ao Conselho Deliberativo, e com um posicionamento sobre o tema. Quero que o senhor diga se o senhor recebeu ou não os documentos, e o que o senhor acha disso é uma explicação. Depois, o seu parecer vai ser o seu parecer. Porque vai vir a documentação, aí você vai avaliar, vai dizer o que tiver que ser dito sobre o conteúdo das contas, sobre o conteúdo do parecer. Aí é lá no parecer. Agora eu quero uma manifestação do presidente do Conselho Fiscal se posicionando institucionalmente sobre esse caso. É um absurdo, torcedor internacional. É um absurdo publicar as contas, um absurdo institucional. A publicação das contas sem sequer entregar os documentos ao Conselho Fiscal e sem a aprovação do Conselho Deliberativo. E esta desculpa, e desculpa eu estar falando alto também, o senhor está na sua casa, está jantando, está descansando, mas a indignação é muito grande. O senhor e a senhora que estão nos ouvindo é o seguinte, o absurdo é tão grande que a desculpa que é dada é de que até o 30 de abril é uma exigência legal. Só que quem descumpriu os prazos foi a própria diretoria. Aí por um erro dela, ela agora está colocando, fazendo um outro erro. Não, atrasou, está atrasado. E vamos resolver o assunto. Por que que atrasou? Pai, nós informamos aos conselheiros que tinha que fazer uma reavaliação do Berarreu. Tinha que fazer? Tem um parecer de uma auditoria independente lá atrás, na época da obra, que dizia que não tinha que fazer. Ah, agora se decidiu fazer. Ok, eu não vou nem entrar no mérito do tem que fazer ou não tem que fazer. Se alguém disser que tem que fazer, ok. Mas então deveria ter sido feito até 28 de fevereiro e a documentação ter sido entregue. Por que que não foi feito? Eu sei por que que não foi feito. Só que vocês não dizem. Porque quando chegou dia 31 de dezembro, que aprovaram lá as pressas entre 27 e 30, não me lembro o dia exatamente, aprovaram uma suplementação orçamentária, porque tinham gastos tubo, porque ultrapassaram o limite do déficit, que a própria lei diz que pode, por incompetência na gestão, por incompetência, porque o número do déficit, vocês já sabiam qual era? Porque é 20% em relação ao exercício anterior, 20% para ser gestão temerária, e 10% para já infringir a lei. E eles ultrapassaram esses limites? Aí agora estavam em busca de soluções contábeis que permitissem se interpretar que não houve o tal déficit. Tão de brincadeira? E acham que o clube o que vai evoluir com isso? É esse comportamento, é este legado que nós vamos deixar, ou seja, a partir de agora, todo e qualquer, todo e qualquer presidente do internacional no futuro, se quiser, não entrega os documentos ao Conselho Fiscal, não leva a aprovação do Conselho Deliberativo e publica. Aí depois vamos ver o que acontece. Não, institucionalmente tem que ver gravíssimas consequências. Institucionalmente. Se a lei permite, isso deixa os advogados discutir, se a lei permitir que lá, ah, só precisa publicar com o parecer dos conselheiros independentes, não sei o quê, no Vasco deu uma confusão na justiça isso aí. Mas deixa para mais adiante. Institucionalmente, dentro do clube, via ética, via estatuto, via Conselho Deliberativo, o associado tem que se indignar. E tem que dar um recado muito bem dado a esse Conselho de Gestão para que fique claro que nunca mais um Conselho de Gestão vai poder fazer esse absurdo com o clube. Tá, mas e esse negócio de reavaliar o montante que vale o Beira Rio, o que foi gasto nas obras da Copa, o que isso tem a ver com os números? O que se diz é que está sendo feita uma reavaliação patrimonial. Isso. Que tem que atualizar o valor do patrimônio na contabilidade. Ok, eu não vejo problema se isso for uma necessidade. Como eu disse, os contadores, auditores, pessoas que entendem desse assunto muito mais do que eu são quem devem dizer se deve ou não deve ser feito. Ao que consta, há um parecer da época das obras, quando terminaram as obras lá em 2014, que se fez essa... Porque isso aí deveria estar no balanço de 2014. Uma atualização patrimonial, quando terminou as obras. Então, em 2014, atualiza o valor do patrimônio. E lá se entendeu, e há um parecer... E é isso que eu não tenho certeza, isso deve ser esclarecido. Há um parecer, Rec. Há um parecer, então, lá de 2014... Nós estamos tentando abrir aqui. Há um parecer de 2014 que diz que se deve ou não fazer. Tanto que o Internacional não fez naquele momento. Não sei as razões. Eu sei que se fizer agora essa atualização, vai ter impacto na contabilidade anterior, porque não é de agora essa obra. Não é de agora a atualização. Isso tem um impacto contábil. E não é um ato de gestão. Você, presidente do clube, você, conselho de gestão, não pode assumir e mexer em questões contábeis do passado. No mínimo, não pode sem autorização do conselho deliberativo e do conselho fiscal, com parecer fundamentado. Agora sim, a Bangu, na pressa... Como o conselho deliberativo do Internacional tem todos os problemas políticos que a gente sabe, e convalida tudo, o que vai acontecer? Vamos convalidar mais uma vez. Vai haver uma convalidação disso aí. Vamos dizer que valeu. Será? Eu espero que não. E vou botar todos os meus esforços, todos os meus argumentos para que não. Porque, como eu disse, tem que ser veemente, tem que ser didático e pedagógico a punição ao conselho de gestão para que nunca mais na história do clube nenhum presidente, nenhum conselho de gestão se ache no direito de fazer isso, de publicar sem sequer encaminhar a documentação ao conselho fiscal. Mas se for advertido o conselho de gestão, o Internacional corre risco com o Profut? Tudo tem que ser avaliado pelos advogados, com a lei, como eu disse na fala anterior. O que os advogados vão fazer, deixa os advogados fazer. Agora o clube, a instituição, tem que tomar uma atitude para... Porque senão, REC, nós estamos permitindo que os próximos presidentes façam isso. Talvez esse conselho de ação se ache... É uma prática reprovada. Exato. Se ache no direito que dessa vez, que não sei o quê, que é confusão, que é avaliação... Pera aí um pouquinho. Eles estão sabendo, então, que essa avaliação tinha que ser feita desde o ano passado. E está no estatuto que até 28 de fevereiro tem que entregar a documentação. Ou ele não sabia? Ficou surpreso dia 28 de fevereiro. Quando é que foi contratada a auditoria que pediu a reavaliação? Qual é a data do contrato? Já não sabia? Ah, mas foi contratado no final do ano. Bom, deveria ter sido contratado antes. Só mostra que uma coisa que puxa a outra tem a ver com incompetência de gestão. Já levaram às pressas uma suplementação orçamentária no fim do ano que foi aprovada. E lá foi dito, foi aprovada, você sabia que não ia se cumprir? Que já tinha um gasto? Era para convalidar uma despesa? Então, o conselho convalidador tem que avaliar muito bem se vai convalidar de novo esse tipo de prática. Bom, você disse que ainda o que tem de melhor o Internacional é dentro de campo. Mas o time dentro de campo, o Inter só busca uma situação, né? Nesse ano. Tem uma participação digna no Campeonato Brasileiro. Vou escolher essa palavra? Não vou dizer apenas lutar para não cair. Ou você imagina que o Inter possa... Eu gosto desse discurso, Rec. Eu acho que o Internacional é muito maior do que isso. É claro que, lá como torcedor, de fato, eu no meu íntimo, o que eu penso é vamos fazer os 45 pontos logo e depois ver o que acontece. Mas acho que institucionalmente o clube é maior do que isso. Não pode ter esse discurso. E vejo que tem até um potencial de ter mais do que isso. Baseado em que o clube só está com essa competição agora, infelizmente. Então, se a gente faz uma análise de cenário que tem um lado ruim, tem um lado positivo de estar nesse problema. Perdão, Rec. Então, que é o fato de que nós só temos essa competição. O elenco não é ruim. Ele é um elenco... Como é que eu ia dizer? Super posto. Capenga. É, ele é capenga. Ele é mal montado. Tem sobreposição de atletas numa mesma função e faltam em outras. Há um problema claro de gestão do departamento de futebol. é evidente que temos um problema. Você trocaria o Melo? Mas, não. Todo o departamento. Nós temos... O Jorge Macedo foi quem ajudou a montar o time de 2016. E aí, para você ver o quanto eles são todos muito parecidos e pertencem ao mesmo grupo de gestão, que o Marcelo Medeiros, seu conselho de gestão, quando assumiram o clube, uma das primeiras recontratações que fizeram para o clube foi o Jorge Macedo, que é o executivo de futebol internacional. Por quê? Qual é o talento deste profissional que justifique isso? Evidentemente que não há esse talento. Então, a gente tem que trocar toda a gestão do futebol para permitir que o clube tivesse um elenco equilibrado. Dentro ainda, acho que quem segura as pontas, eu gosto do Odair, dentro do que temos, gastar fortuna, quem é o treinador disponível? Não tem muitas opções. Ele é um treinador que tem competências. Acho que não é o ideal, talvez, não seja o melhor, mas tem competências, tem mostrado coisas no time. Agora, se ele não tem um bom gestor, se ele não tem um elenco equilibrado, milagre, ele não pode fazer. Então, eu acho que o Odair deve, sim, continuar. E o fato de termos apenas esta competição pode trazer vantagens ao internacional e fazer com que ele tenha uma campanha muito honrosa. Abriu aí, ônibus? Não. O arquivo postado, assim, quando você entra no portal da transparência do Inter, porque é lá onde são esses arquivos, você vai na área financeira e aí o último item, fora até da ordem, que era apresentada, são apresentados os balanços e pareceres de auditores independentes. Está ali na ordem. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 2007. E embaixo tem Destaque, Demonstrações Contábeis Esporte Clube Internacional 2017. Quando você clica nesse arquivo, que tem zero kilobytes, então acaba sendo um link, não é um arquivo, você cai em uma área interna do site do Inter. E aí você vai por data, o arquivo com a última modificação, foi postado dia 30 de abril, hoje, 19, 23, não 19, 27, 19, 23, tem 227 kilobytes. O nome do arquivo é demonstraçõescontábeis2017.pdf. Quando você acessa o arquivo, o Luiz até pode mostrar aqui para a gente, você acessa o arquivo, Demonstrações Contábeis 2017, e aparece isso aqui, tem ali no celular mostrando, inclusive, qual que é o arquivo. Ó, Demonstrações Contábeis 2017, Código de Ética do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. É para mostrar que eles infringiram a ética para fazer essa publicação. Deve ser por isso. Pode ser por isso. O meu abriu diferente aqui, ó. O teu abriu direitinho. É o computador do, é o celular do... Não, isso aqui, esse aqui é o arquivo que estava postado antes. Com uma atualização, com um F5, pode aparecer o balanço. O Rec é mais de rico, né? Vamos ver se funciona. É, olha aqui, ó. o Ilmo, o senhor, doutor Sérgio Urre, senhor presidente, com o objetivo de atualizar os conselheiros sobre o atual estágio dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do Esporte Clube Internacional referentes ao exercício fim de 31 de dezembro de 2017. Você clicou no site aí, Rec? Você clicou no site? Não, isso aqui eu já cliquei numa outra publicação. Esse é o comunicado que foi encaminhado aos conselheiros. Isso aí não é o balanço ainda. Dando explicações. Explicando por que o balanço não estava lá. Exatamente. Isso aí não é o balanço. Que é o tipo da coisa assim, tu faz uma coisa errada e tu manda um e-mail dizendo, olha, eu fiz uma coisa errada, tal, e tal, e fica explicado. Não é o balanço. Entendeu? Não é o balanço. É, agora, só que não resolve o problema que tu já fez errado. No site do Inter, quando você clica, repito, quando eu clico... Desculpa, então é isso que hoje de manhã estavam lá, né? Dizendo, não, mas é que houve, os conselheiros estão sabendo o que aconteceu. Eu estou sabendo, mas por isso que eu estou indignado. Justamente porque eu estou sabendo o que aconteceu. Mostrar o passo a passo com o celular sem o computador fica mais difícil, mas qualquer um pode mostrar, não tem problema. O Rec quase te derrubou ali. Não, o Rec quis me derrubar com o arquivo de hoje de manhã. Não, mas aqui, relatório da administração. E aí vai. Vamos ver. Vamos fazer uma auditoria externa na história. O Maurício, enquanto olha, deixa eu só dizer o seguinte, até eu fiquei meio pilhado com essa discussão, até fui olhar para ver se o Grêmio tinha publicado o dele aqui, mas o do Grêmio está no site do Grêmio, grêmio.net, no link, na área de governança, está lá com notas explicativas. Me relatou o Paulo Sponchiado, que é o colega conselheiro nosso lá do Grêmio Multicampeão, que acompanha mais esse tema da comissão dele. que deu uns doces aí. Pagar a conta. Olha, não link. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, nós vamos auditar esse telefone. Vamos fazer o seguinte, qualquer coisa, eu posso pegar um microfone sem fio, se a nossa técnica permitiu, ouvir a voz do além e a gente faz no site, ao vivo. Podemos fazer, não tem problema. Olha aqui, enquanto isso, no Globo.com, a notícia dá conta de que Itália e Rússia querem levar o Rodrigo Dourado, o que mostra que lá eles entendem de futebol. De onde é que vem a notícia? Do Globo.com. Ah, então pode ser que seja. O Internacional. Se fosse daquele outro lugar que vende, mas não tem venda, eu ia cornetar. Em meados de 2015, o Internacional tinha uma expectativa de arrecadar perto de 100 milhões de reais entre Sacha, Valdívia e... Dourado. E Dourado. Os três jogadores juntos renderiam algo em torno de 100 milhões de reais para o Internacional. Porque se você colocasse uma venda média... Um viroseca. Se você botasse aí 20 milhões de euros cada um como média, porque uns atacantes, outros menos, entre 15 milhões de euros cada um, que é o que se especulava, o Internacional, na semifinal da Libertadores, meados de 2015, os três jogando muito futebol, o Internacional tinha aquilo como uma segurança. Atravessava bem. Agora o que aconteceu? O que virou pó? Vendeu só o Charles Arangues, né? Não, o Arangues foi antes até, ainda foi na gestão. Não, o Inter vendeu o Arangues, dispensou o Neumar, desmensou. O Arangues foi logo depois da Copa. Ah, 2015 já não estava mais. É, 2014. Que também é um negócio bem complicado, que o Internacional trouxe o Arangues. Não, 2015 ele estava na campanha da Libertadores da América, é claro. Não estava? Contra o Tigre? Estava. Estava, sim. É verdade, foi depois. Já só vendeu. Eu acho que essa foi a venda de 2015 que o Internacional fez, se não me engano. É, foi o Arangues. É, é verdade. E o Internacional em 2015 dispensou o Neumar, depois da Libertadores, Lisandro Lopes. Isso. O Neumar abriu mão até do dinheiro que tinha para receber do Internacional. O Arangues é o seguinte, o Arangues a gente vê com o passo pré-fixado. Pré-fixado. E era só pagar. Antes da Copa, aquela história, o Internacional tinha. Ficava com o jogador para ele. Todo mundo sabia que ia estourar depois da Copa. Tudo que, né? Aí o Internacional pegou e fez um negócio pedir dinheiro emprestado para empresário para dar metade do passo. Absolutamente desnecessário. E foi no banco pedir dinheiro para outras coisas. Por que não foi no banco pegar aquele dinheiro para o Arangues que era 10 milhões ou 8 milhões de reais? Uma coisa ridícula. Foram lá pedir 50. Por que não pediram 8 e não precisava... Aí era 100% do Inter. Por que tinha que ter um empresário para dar 50% a um jogador que se sabia que ia ter retorno logo em seguida? Isso acontece de monte, né? Aconteceu no Grêmio não faz muito tempo, né? Nesse período mais recente, não. Mas, tipo, 3, 4 anos para trás, lá, bastante. Eu tinha uma pilha de documentos lá do Grêmio. O último que eu tenho lembrança, assim, o Lincoln, por exemplo. Até hoje, ninguém me explicou por que tem um empresário lá com a enorme participação do Lincoln se o Lincoln surgiu com 15 anos. Não, mas aí quem levou ele para lá foi o Sonda. Mas trouxe da onde? Era um piá. Não, mas às vezes... Sonda não... Sonda não é... Um observador de base de atleta de 14 anos, né? Como eu sei que tem muitos problemas que às vezes acontecem, eu entendo onde tu quer chegar. Mas às vezes, às vezes, sim, você tem um jogador jovem que você vai vendendo 10% no risco. O problema é, e que uma vez apareceu numa auditoria internacional, tem que ser numerado esses contratos para a gente entender. Esse é o problema. Porque aí o jogador aquele ali não deu certo, aí troca, né? Ele tinha 10% do rec, mas o rec é perna de pau, dá 10% do Maurício, que joga mais. Aí tem que ser o princípio da transparência radical. Não sou eu que sou o conselheiro que tem que saber. É o torcedor lá da arquibancada tem que saber que aquele jogador, ele é só 60, 70% do Grêmio porque tal motivo. Aí tudo bem. Eu e alguns conselheiros lá, o Miola, não dá para ser caixa preta, né? A gente tem pedido muito, a gente coloca no portal da transparência o jogador e quantos porcento ele tem para qual empresário ou para qual empresa. Ou quantos porcento é do Inter. Pronto. Isso é de interesse, né? O salário do jogador é do jogador. Eu não quero saber quanto é que o jogador ganha. Exatamente. Agora eu quero saber quantos porcento internacional tem naquele atleta. Maurício, finalmente. Não, finalmente não. Vamos... Olha, tudo está sabotando o negócio, né? Eu tenho, olha, tudo muito bem registrado, inclusive com o Prints. Duas marcas de diferença. Os dois arquivos, são PDFs diferentes. Os nomes dos PDFs são diferentes. Tem alguns... Olha a corneta. Alguns... O mesmo lugar. Underline. Não, aquele outro não está publicado ainda no site. Foi obtido de alguma outra forma pela fonte do REC. Mas vamos lá. Pelo arquivo que o REC obteve. Pois é, aquele arquivo... Eu vi que começou a ler aquilo ali, eu leio o negócio do conselho. Não, não, não. Mas tem celular que eu quero auditar agora aqui. Vamos lá. Tem uma sequência, tem uma sequência. Pela informação... Pelo arquivo... Como eu não ia ficar aqui, eu passei por isso. Pelo arquivo obtido pelo REC. Déficit do exercício 2017. 62 milhões, 568 mil reais. Isso é gestão temerária. Porque a gestão temerária... E segundo esse documento? Segundo a lei, gestão temerária ocorre quando o conselho de gestão, ou no caso internacional, tem um conselho de gestão, quando a diretoria tem um déficit superior a 20% da receita bruta do exercício anterior. Então, vamos arredondar a receita bruta do exercício anterior para 300 milhões, que não foi? Foi 290 e alguma coisa. Mas vamos deixar por 300 milhões? Seria o limite de 60. Receita líquida, 266. 60 milhões. Então, você teria como limite máximo de déficit. Para não ser gestão temerária, 60 milhões. Então, se tem alguma coisa que fala em 62, você ultrapassou a gestão temerária. E gestão temerária tem consequências gravíssimas na lei. Segundo os números aqui, receita líquida das atividades de 2016, 266 milhões. Em 2017, 228 milhões. Então, teve um decréscimo em receita no ano de 2017. Déficit do exercício 2017, 62 milhões, 568 mil. Mas essa é líquida? 250 e pouco de 16? Isso, é líquida. Não é a bruta. A bruta é 290 e pouco. O déficit do exercício, 62 milhões de 2017. O déficit acumulado, somando 15, 16 e 17, é o número que é expresso aqui, 86 milhões, 322 mil, 592 reais. Esse é o déficit acumulado do Inter dos três últimos anos. Ah, mas é de três anos. Três anos. Não, mas 62 é... Não, é o número que aparece aqui. 62 é 2017. É isso, o exercício anterior, que é o que interessa. Sim. Em determinado momento, em uma parte do arquivo, em uma parte da análise... Mas que documento é esse? Eu quero auditar esse telefone. Depois a gente audita o telefone. Eu vou auditar esse... Em determinado momento, na hora de fazer o cálculo do EBITDA... Acho que é o documento que os conselheiros receberam esse aí. O EBITDA que avalia o resultado antes de amortizações, antes de pagamentos de impostos e outras questões legais, o de 2017, que é um resultado negativo, é comparado, nesse arquivo, com o de 2016, sem as luvas. Então, o parâmetro para comparação é 16 sem as luvas do esporte interativo e da Globo, se o Inter receber alguma coisa de luvas. E 17... Mas esse arquivo é a demonstrações contábeis? Qual é o título desse arquivo? O título do documento, não do arquivo? O título do documento, vamos lá. Página 1. Esporte Clube Internacional, relatório do auditor independente, demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017. Tá, esse documento foi publicado hoje. Agora, não, isso aí é do site. acho que agora... Isso é o que era para estar publicado, mas que entrou um PDF errado. Tem o símbolo do interassol, tem tudo? Sim, esse é o relatório da auditoria independente. É o que deveria entrar. Se os conselheiros não tiveram acesso ainda. É o que deveria ter entrado. É o relatório de auditoria independente. Eu já recebi, vocês não recebem. Exatamente. É mais ou menos isso, pelo que parece. A não ser que tenha entrado no e-mail dos conselheiros agora, à tarde, depois que eu não acessei mais e-mail. Pode ter entrado hoje esse e-mail e eu não vi. Mas é um déficit, é um senhor déficit, né? 62 milhões. E é isso que eu... Mas é isso... 62 milhões significa... Mas isso cabe ao Conselho Fiscal avaliar, os conselheiros vão analisar e tudo tem seu prazo. Só que essa documentação, esse parecer, tinha que ter sido entregue ao Conselho Fiscal dia 28 de fevereiro. E o Conselho Deliberativo tinha que votar esse assunto até 15 de abril. É isso que diz o Estatuto. E o Estatuto não coloca lá essas datas para bonito. Essas datas têm um fundamento, que é justamente dar tempo as coisas acontecerem. Ó, 28 de fevereiro é um prazo razoável para você entregar a documentação ao Conselho Fiscal do exercício anterior. Você está dando 60 dias depois do fim do exercício para ajustes para entregar ao Conselho Fiscal. É absolutamente razoável, até porque você vem mantendo as contas atualizadas, suas demonstrações contábeis ao longo do ano. Então, 60 dias é razoável. Mais do que isso, se a lei diz que até o final de abril tem que publicar, o que o Estatuto Internacional diz? Até o final da primeira quinzena tem que ser apreciado pelo Conselho. Porque se tiver que ter alguma alteração, alguma justificativa de mudança, você tem 15 dias para fazer. Então, tudo tem um fundamento, tudo tem um sentido. Por que não é cumprido? Qual é a dificuldade de cumprir o Estatuto? Qual é a dificuldade, Conselho de Gestão, de cumprir o Estatuto do clube? A Direção Internacional promete se manifestar essa semana e explicar o... Mas é uma explicação se dá para porteiro de boate, Reck. Descumprir o Estatuto, qualquer explicação é para justificar os próprios erros. Então, para dar explicação, a explicação tem que começar assim. Pedimos desculpa porque erramos. Pedimos desculpa por descumprir o Estatuto. Pedimos desculpa por sermos incompetentes e incapazes de preparar os documentos até 28 de fevereiro. E não vem dizer que a auditoria pediu em fevereiro. Por que a auditoria só pediu em fevereiro? Por que ela não pediu antes? Maurício, tem mais detalhes aí. Por que o déficit foi tão grande? Só para mostrar o quanto também o Reck obteve o arquivo. Enfim, tem as informações. Vamos lá. Mostra aqui, Luiz, por favor. Mas o arquivo que o Reck abriu não é do portal. Não. Olha só. Portal da Transparência do Esporte Clube Internacional e Informativos Financeiros. Você vê aqui para baixo, aqui tem os informativos. Aqui nessa linha, é difícil de lembrar, está escrito o seguinte, demonstrativos anteriores publicados em jornal. Esse não foi publicado em jornal, mas está na lista. Primeiro arquivo aqui, mostra aqui, Luiz. 2017, vou clicar nele. Ops, a página não foi encontrada. Site do Inter, às 20 horas e 30 segundos. É que antes do clicar, vai aparecer o Conselho de Gestão. É que é o... Antes... Agora eles já estão atentos, eles já estão mudando. Já botaram a página no canal. Eles estão assistindo, estão assistindo. Estão gravando, isso aqui que eu estou falando, eles o Conselho de Gestão vai ver, é bom que veja. É isso mesmo que vai acontecer. Se não, está no Facebook aí, para todo o sempre. Já voltamos. São 57 páginas, né? Já aparece aí o déficit de 62 milhões no exercício de 2017. O Inter ganhou do Vitória, gastou um pouquinho mais do Vitória, deu 59 negativo. Não necessariamente ganhou. Mas não é acumulado o êxito do Vitória? Não, sim. Uma Vitória tem condições de ter um déficit de 59 milhões? Não tem. Com certeza não tem. Não tem tamanho. Mas eu estou assustado com isso, porque até o Fernandinho passou aqui e fiquei meio... Vitória da Bahia. Ó, matéria do jornal... Acredito que Correio da Bahia, o site correio24horas.com.br. Vitória apresenta balanço com 59 milhões de déficit em 2017. Clube, no entanto, não está quebrado, entre aspas, diz a matéria assinada pelo Vitor Vilar. A Vitória está por um fio para cair. Se atrasar o salário do jogador nesse campeonato aí, já sabemos que... Já sabemos um dos E4, né? Vitória da Bahia. O time é capenga, é ruim. É uma boa análise, sabe por quê? Se não pagar tudo em dia, bonitinho, deixar o treinador lá segurar o tranco, vai cair. É ruim o time do Vitória. A frase do Marcos Herman, time mal administrado, namora com a segunda divisão, é cada vez mais atual. Segundo essa matéria... O resultado de campo é mera consequência do que acontece fora dele, É, claro. Segundo essa matéria do nosso colega Vitor Vilar, destes 59 milhões, 52 milhões são de apropriações, de anotações no balanço que são passivos ocultos de outras gestões. Ah, por isso que eu estou dizendo. Não é desta gestão especificamente. Isso aí é o déficit atualizado. Isso aí é o déficit contábil atualizado contando passivos que não eram contabilizados. Do internacional, nós estávamos falando que no exercício do ano passado... Deu 62. 62. É isso aí. É essa a diferenciação que eu queria fazer. Porque eu peguei... Ah, o déficit do Vitória é 59. Não, isso é acumulado da obra. Mas nesse déficit, conta aquilo que está negociado, o Profute, essas coisas, de déficit atual negociado também, né? Também. Normalmente... Não, não, não. Nesse caso, o Vitória... Ah, tá. Você está de sete ou oito exercícios, não sei quantos aí. Bom, em busca da liderança do Grupo A, da Libertadores, Grêmio enfrenta o Cerro Portém. Amanhã, 7h15 na Arena, esperando um público de 45 mil pessoas. Após ficar de fora, contra Goiás e Botafogo, Léo Moura volta a ficar à disposição. Técnico Renato vai contar com força máxima. Groen e Moura, Jeromel Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton, Jael. Zagueiro Paulo Miranda, passou por avaliação hoje, após sofrer luchação no ombro, na partida contra o Botafogo. Jogador não precisará passar por cirurgia, mas ficará de fora, por pelo menos, três semanas. Meia Douglas está liberado, pelo departamento médico. Jogador já treina com bola, e depende apenas, de condicionamento físico, para voltar a atuar. Que bela notícia. Quer dizer, vai jogar depois da Copa, vai ter todo um período tranquilo aí, para se recuperar. Para se recuperar, né? Inter volta a campo no próximo domingo, contra o atual líder Flamengo, no Maracanã. Próximos jogos, Flamengo fora, Grêmio fora, Chapecoense e Corinthians. O Chapecoense em casa, eu não sei se o Corinthians é em casa. Eu não sei se o Inter emenda duas em casa. Eu acho que Corinthians é fora, mas vamos lá. Emprestado pelo Inter, já destaquei aqui no começo do programa, meia Alisson Farias foi afastado do Brasil de Pelotas por indisciplina. O jogador teria tentado sair da delegação que voltava a Pelotas, após partida pela Série B, e na chegada desrespeitou integrantes do clube. Estou fazendo coisas que nem tu farias, Rick. Nem eu faria isso. O Alisson. Para que não restem dúvidas, o Inter enfrenta o Flamengo no Rio, Grenal na Arena, Chapecoense no Beira-Rio, dia 21 de maio, Corinthians no Beira-Rio, dia 27 de maio, e o Vitória em Salvador, dia 30 de maio. Esses são os jogos do Inter. Só tem viagem no Clássico? Só tem viagem lá, não. Só viagem no final do mês. Tem mais um Clássico contra o Vitória, então. Aí depois o Inter pega o Esporte Recife em Porto Alegre, o São Paulo no Morumbi, o Santos em São Paulo, aí não sabe se Pacaembu, se Vila Belmira... Nem o Santos sabe. Nem o Santos sabe ainda. E fechando essa série antes da Copa do Mundo, o Vasco da Gama no Beira-Rio. Já voltamos. Vai. Deixa eu mandar um abraço para o Nelson lá do Bom Jesus, sempre nos acompanhando aqui. Muito obrigado. E aí, o que diz a auditoria? Vamos lá, Rick. Foram dois pareceres de auditoria que foram realizados em cima dessas contas do Inter. E tem um parecer que é encaminhado aos conselheiros e administradores do Esporte Clube Internacional. O título do arquivo desse tópico da apresentação do Inter é Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. É realizado pela BDO, uma empresa que tem sede no bairro Independência, aqui em Porto Alegre. E um dos tópicos é sobre o parcelamento da Lei 13.155 de 2015, que é o Profute, Programa de Modernização de Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Nesse tópico, é um parágrafo longo, não tem por que ler citando todas as alíneas, a BDO constata, afirma, que conforme a nota explicativa 18 das Demonstrações Contábeis, a adesão, o Inter está em processo de adesão ainda do Profute, validação da adesão do Profute, na Receita Federal. E conforme o artigo 4º da lei, o inciso 5, a linha A, o clube deve, a partir de 1º de janeiro de 2017, então, deveria, a partir deste exercício, reduzir seus prejuízos para até 10% da receita bruta apurada no ano anterior. Isso, o que eu tinha dito antes. E a partir de 2019, tem que reduzir para 5%. No entanto, segundo o que está escrito aqui na BDO... Como é que vai reduzir? Já aumentou? Sim, mas aqui, diz o parecer, abre aspas, no entanto, para 2017, o clube não cumpriu com essa exigência. Dessa forma, o clube, esporte clube internacional, está sujeito à possível avaliação da APFUT, que é a associação que faz a gestão e faz o controle do Profute, quanto à sua permanência no Profute. Então, isso fica em aberto... Estamos em risco, então, de perder o Profute pela gestão Marcelo Medeiros. Aí, a auditoria completa, nossa opinião não contém ressalvas em relação a esse, assunto. Outro tema que é polêmico... Que barbaridade! Outro tema que é polêmico e que envolve muito noticiário do Internacional é investigação pelo Ministério Público. É o item seguinte, do parecer da BDO, que diz o seguinte... Conforme mencionado na nota explicativa número 30, o Ministério Público está investigando a administração de gestores anteriores do clube e não possui qualquer relação com os dados ora apresentados nesse balanço. A atual gestão está colaborando com informações e documentos quando solicitados pelo Ministério Público, de acordo com procedimentos legais. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Então, a auditoria afirma que o Inter está colaborando, mas que em nada influencia nestes números atuais. Depois do intervalo, a decisão do primeiro lugar na chave do Grêmio amanhã. Uma vitória e o Grêmio será o primeiro do grupo. Com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site saibamaiscentraldeimóveisrs.com.br A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslar Escobar 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio 381 385. Loja Inter Shop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225 2378. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, comendador caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061 62. 62 é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. Estofaria Brasil, há 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825. Ou envie o WhatsApp agora. 99441 4318. 99441 4318. E-mail, pedidos, arroba estofariabrasil.com.br. Não esqueça de dizer que é telespectador aqui do nosso Cadeira Cativa. O que pode acontecer se confirmado que foi gasto e é 62 milhões de déficit, 20% acima? Uma vez configurada a gestão temerária, então tem que analisar agora com muita calma esses assuntos, analisar a lei. Uma vez configurada a gestão temerária, o conselho de gestão fica inelegível no futebol. Não pode mais concorrer. Se o presidente Marcelo não pode concorrer à reeleição? Não poderia concorrer à reeleição se configurada a gestão temerária. Então, tem uma série de coisas aí que precisa ser analisada com muito carinho, com muita atenção. Isso não pode ser afirmado ainda. Os advogados têm que ficar muito atentos a tudo isso. Mas é possível afirmar que há uma possibilidade grande do Marcelo Medeiros não poder concorrer nem ele, nem seus pares de conselho de gestão concorrerem novamente. Então, tem que ser avaliado pelos advogados. Hoje falei com o presidente Romildo Bolzano pelo WhatsApp e ele me disse que não vai prosperar essa história de querer ficar mais três anos no clube. E aí ele disse que já tinha me dado o exemplo que o estatuto será cumprido sem interpretação. Ah, tá vendo. Ele não quer pegar uma lacuna, uma dupla interpretação para se aproveitar disso. Até vou dizer uma coisa sobre isso, Rec. Até foi bom ter trazido esse assunto aqui, porque a gente conversou um pouco sobre isso hoje de manhã na Rádio Grenal. Mas, enfim, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer lá que eu acabei não dizendo. Se o presidente Romildo fosse estatutariamente elegível, já que a gente está falando, utilizando esse verbo aqui, por mais o mandato, acho que, sei lá, 80% do torcedor, enfim, quem está no Conselho Liberativo no primeiro turno, a mesma coisa, desejaria votar nele. Inclusive, eu. Mas tem limites da lei, né? Mas, exato, são as regras. E eu te disse, e vou repetir o que eu falei na rádio, assim, eu não liguei para ninguém, não mandei mensagem para ninguém para especular esse assunto, porque eu fiquei só esperando uma fala dessa do Romildo, que eu já imaginava que fosse nesse tom. Porque o Romildo é previsível no bom sentido em relação a isso, né? Ele é um sujeito... Mas houve uma tentativa. Não, tudo bem, a tentativa a gente entende, né? Porque é o tipo da coisa que se a tua tentativa prospera, tu está consagrado, né? É. Depois alguém vai disputar a paternidade disso, dizer, não, fui eu que levantei essa bola lá atrás, o Romildo não seria presidente se não fosse eu. Bom, essas coisas são da política de futebol do clube, é normal, faz parte. Disse o que eu já disse antes, eu reafirmo aqui, não vejo nenhum problema em as pessoas pensarem, cogitarem, tentar fazer algum exercício interpretativo em relação a isso. Mas, a meu juízo, leitura superficial de estatuto do clube, uma coisa é uma alteração estatutária que versa sobre tempo de mandato, que foi o que foi feito naquela reforma estatutária. O mandato era de dois anos, passou para três. Outra coisa é uma mudança que versasse sobre reeleições. Essa não foi feita. Já tinha uma reeleição antes, continua tendo uma agora. Não tem alteração sobre isso. É disso que o presidente Romildo está falando. Mas não é só estatutário que eu quis comentar da lei. Sim, sim, claro, porque tem lei federal, né? Lei federal, o Profute tem um limite, se eu não me engano, de seis anos, eu não tenho certeza. Ah, tem isso, né? É verdade que não... Tem um limite de seis anos o dirigente na função e tal. E o Grêmio também é... também aderiu ao Profute. Eu não sei... Tem mais isso ainda, mais essa maneira. Eu acho que é seis, eu não tenho certeza. Eu acho que não é seis, porque o Profute limita em mandatos de quatro anos. Se ele permite uma reeleição, seria um oito. Seria um oito. Ah, então oito. O que é o que chegaria o Romildo se reeleita. Não, e aí a dupla interpretação. Por isso... Ah, e a dupla interpretação, entendi. Porque ele só permite uma reeleição, mas permite um mandato de quatro. Mas permitiria oito, no caso... Então o Romildo foi dois, mais três, cinco, ele teria pela lei mais três. Mas o seguinte, mais uma coisa é a lei... Agora entendi. Mas pelo que ele me disse... Mas quem rege, em primeira análise, quem o diploma regulamentar ou legal que versa sobre isso, primeiro é o Estatuto do Clube. Depois tu vai ver qual é a barreira legal que tem para isso. Desde que ele não infija uma lei federal. Exatamente. Então o Estatuto do Grêmio é claro. Ele poderia ser reeleito, já foi reeleito, já cumpre o mandato enquanto presidente reeleito. É disso que ele está falando. No caso do Inter, que eu fui buscar na lei do Profute, como é que acontecem os procedimentos? O Profute, a Apfute, pode ser noticiada de alguma infração ao que rege a lei do Profute. Abre prazo a partir de notificada de alguma irregularidade. Prazo de 15 dias para que o clube ou as pessoas apresentem a sua defesa. Esgotado esse prazo, o Apfute decidirá, e aí tem algumas opções, arquivar a denúncia, pode advertir a entidade desportiva profissional, pode advertir a entidade desportiva e fixar prazo de até 180 dias para regularizar a situação ou o objeto da denúncia. E pode, como quarta consequência possível, comunicar o órgão federal responsável pelo parcelamento, pra que esse efetue a exclusão do clube deste parcelamento. São as quatro possibilidades de punições. Do Internacional pra cá, Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, multicampeão. Olha aqui, é o movimento multicampeão. Do Internacional, 2010 pra cá, até o Corinthians em 2016, não, para aí, deixa eu ver. Não, o campeão da Libertadores de 2010, 11, 12, 13 e 17, não conseguiu ser campeão brasileiro. É que é difícil, né? Aliás, ninguém, nem o... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Campeão brasileiro, de 10 até 17, não conseguiu ser. Campeão brasileiro em 2010 foi o Fluminense, campeão da Libertadores foi o Inter. Em 11 foi o Santos, brasileiro foi o Corinthians. Foi o Corinthians. 12 foi o Corinthians, campeão da Libertadores, campeão brasileiro foi o Fluminense. Fluminense. Em 13 foi o Atlético Mineiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro foi o campeão. Em 17, o Grêmio foi o campeão da Libertadores e o Corinthians foi. É, porque é muito difícil, né? Eu não... Na verdade, na verdade, não sei se já aconteceu na história, né? Acho que não. Olha que o Palmeiras, campeão brasileiro, parou na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians, campeão brasileiro em 2015, oitavas de final. Cruzeiro, campeão brasileiro em 2014, parou nas quartas de final. Em 13, não jogou. Foi bicampeão brasileiro em 13, 14. O Cruzeiro, em 2013, ele sequer jogou. Só se o Santos do Pelé ganhou uma taça Brasil em 62, 63. Porque tirando isso, ninguém conseguiu. Quando o Cruzeiro ganhou a Tlipris e Coroa... Era... O Cruzeiro, não tinha Libertadores. Ele não ganhou aquela Libertadores. O Palmeiras, em 99, não foi o campeão brasileiro, foi o Corinthians. O Grêmio foi campeão em 95, o campeão foi o Botafogo. Aí, depois, o Vasco, em 97, o Vasco, não lembro. O Vasco em 98, né? Aí, o Corinthians foi campeão brasileiro. Em 97, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores e o campeão brasileiro, não lembro quem foi, em 97. Taça Brasil, quais os anos que tu levantou? 97, o Cruzeiro foi campeão. Pelé, 62, 63, o Santos do Pelé. O Santos foi campeão da Taça Brasil de 61 a 65. Então, o Santos conseguiu, né? O Santos conseguiu ganhar. Tem coisas no futebol que só o Pelé conseguiu, né? O que a gente vai fazer? Não, tem coisas que o Bresset conseguiu, a mesma coisa que o Pelé. Ah, sim, ser campeão na Argentina, na Libertadores, né? O Bresset meteu faixa na Argentina. O Pelé botou faixa também. Não, foi só o Bresset, não foi. Não, eu estou citando o Bresset, não foi. Ah, se tu Jael, então. É, ele implica com o Jael, com o Cícero, né? Mais que eu, parece, às vezes, né? Mas amanhã é dia de decisão, né? O mata-mata dentro da primeira fase. Lotam a Arena? Não, porque na primeira fase os estádios não lotam mesmo na Libertadores. É normal isso. A menos que o teu clube esteja numa situação muito aguda de precisar daquela vitória para sobreviver. Aí tu até pode criar uma situação de mobilização de lotar o estádio. Mas não é o caso, né? Mas a gente espera aí um público de em torno de 40 mil pessoas, é feriado, enfim. Dá para fazer um bom público na Arena amanhã, dá um bom espetáculo. O Grêmio está com o time inteiro, completo, né? Mais da metade dele descansado. Agora é hora de desfrutar daquilo que a gente já criticou em parte, digamos assim, na escolha que foi feita em relação ao jogo do Botafogo de poupar jogadores, né? Eu estou esperando a vitória do Grêmio. Tiago, qual é o próximo passo da oposição que assiste essa tensão que passa a viver o clube? Eu estava na expectativa de se ia mesmo acontecer o que se dizia, que foi essa drástica decisão do Conselho de Gestão de publicar os documentos contábeis sem entregar a documentação ao Conselho Fiscal, sem parecer do Conselho Fiscal e sem apreciação pelo Conselho Deliberativo, aprovando ou reprovando. Então, isso acabou acontecendo. Eu acho que agora estamos em meio a uma crise institucional. Isso deflagra uma crise institucional. Eu acho que as lideranças do clube, então, devem sentar e pensar muito sobre como agir na defesa dos interesses do clube. E nas defesas dos interesses do clube, para mim, passa pelo fato de irmos às últimas consequências para aqueles que descumprem o estatuto, aqueles que descumprem as leis, para garantir que ninguém no futuro queira fazer isso novamente. Então, esse é o passo importante que o clube precisa dar. Acho que é imediata a necessidade de uma nota do Conselho Fiscal. Tem que se manifestar e não é o ah, vai se manifestar no parecer. Parecer é o conteúdo das contas em si, a análise das contas e do parecer da auditoria independente. Eu quero uma manifestação institucional do presidente do Conselho Fiscal. Há necessidade da manifestação institucional do presidente do Conselho Deliberativo, só que esse, né, está lá a serviço da diretoria e vai dizer que está tudo lindo e maravilhoso. Então, as lideranças do Conselho é que precisam se manifestar. Eu fiz a minha parte hoje, espero que outros o façam. Aqueles que se dizem presidenciáveis, pré-candidatos a presidente, acho que tem que se manifestar nesse sentido. Acho que a mídia, a rádio, o REC, programas como o teu, tem que ter essa opinião, pegar essa opinião. Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho Deliberativo, as lideranças, os pré-candidatos a presidente, todo mundo tem que se manifestar institucionalmente, como enxergam o que está acontecendo. Não é possível permitir isso. Uma coisa que a gente tem que destacar é que o balanço, enfim, do Internacional, as demonstrações contábeis, elas não foram publicadas no site do Inter da maneira que normalmente são. O que normalmente acontece? O clube formata uma apresentação desses dados contábeis para publicação em jornais, normalmente isso acontece no Jornal do Comércio ou em outros jornais de grande circulação. E esse modelo do ano passado, o modelo que vigorou em 16, 15, enfim, todos os anos, é o modelo que vai para o jornal que é publicado no site. Nesse ano, por conta desse processo diferenciado, o Inter publicou um material, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco mais cru. É um material que tem as análises da auditoria, da BDO, que é a Auditoria Independente que acompanhou as notas, e é um material que normalmente seria mais repassado aos conselheiros, não é aquele material final que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, no material de 2016, existia ali bem claro no início o número de sócios que estavam em dia, os inadimplentes, e o número total. No material desse ano, existe um gráfico apenas ali, que pode ver que no final do ano passado existiam por volta de 105 mil sócios. Não tem informações ali de quantos estavam em dia, quantos não estavam, porque não é o material definitivo que é publicado em jornal. Alexandre Maia, na próxima nós compensamos o teu tempo. Chama o torcedor aí. Torcedor todo mundo amanhã na Arena 1915, vamos lá, fazer aquela churrascada, tomar uma coisinha antes do jogo para entrar calibrado e fazer os três pontinhos lá. Um abraço. Valeu, Thiago. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, Maurício. Amanhã tem mais. Uma da tarde, seu Verardi.